me mata, ah, se eu te pego, ah, ah, se eu te pego, ah... Delícia, delícia, assim você me mata, ah, se eu te pego, ah, ah, se eu te pego, hein? Um salto da palavra A galera começou a dançar E passou a rir das lindas Falei coragem E comecei a falar Mostra, mostra Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Pega! Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Por coragem Que comecei a falar Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Delícia, delícia Ai, se eu te pego Tchau!